Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje eu irei te mostrar o passo a passo de como fazer sax nos caixas 24 horas utilizando seu cartão neon de forma simples e rápida, ok galera? Então se você gostou desse vídeo, já deixa aqui seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade Quero lembrar que toda terça, quinta e também aos domingos, às 19 horas, tem novidades aqui no canal E se você não conhece ainda o nosso grupo de WhatsApp, vou deixar também aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para você entrar e participar e receber dicas de vários bancos e fintechs Lá tem muita gente participando conosco e lá você pode trazer o seu conhecimento e compartilhar com aqueles que estão precisando de informações, tá bom? Então sem mais enrolação, vem comigo para a tela do Caixa Eletrônico Já no Caixa 24 horas, você vai inserir seu cartão na máquina Confirme com a tecla Enter para entrar na sua instituição Insira sua senha de 4 dígitos, a mesma utilizada no cartão de crédito ou débito Informe quanto você quer estar sacando Confirme Por medida de segurança, para evitar esquecer o cartão na máquina O Caixa vai pedir para você retirá-lo Pagamento autorizado Em seguida, aguarde a contagem de cédulas E para finalizar, é só retirar o seu dinheiro na máquina Bom pessoal, eu virei como é simples e fácil fazer sacos nos caixas 24 horas Utilizando seu cartão Neon E agora eu vou te falar a taxa que é cobrada para fazer esse procedimento, tá bom? Primeiramente, para cada saque nacional tem uma tarifa de R$ 5,90, tá pessoal? Que é cobrado por cada saque Se for no caso do Neon+, você tem 3 saques durante 30 dias, tá bom? E esses 3 saques não é cobrado nenhum valor Bom galera, agora se for saques internacionais É cobrado um valor do saque mais 4% do gerenciamento Neon E mais uma taxa de IOF de 6,38% Mais a taxa do Caixa Eletrônico Utilizada, tá? Então um saque internacional não compensa muito, né? Porque são várias taxas que você vai pagar Agora caso do saque nacional, como eu falei aqui Você vai pagar apenas R$ 5,90 por cada saco, ok galera? Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje Um vídeozinho rápido Mais para te mostrar como fazer saques aí Utilizando seu cartão Neon Nos caixas 24 horas, tá bom? De forma simples e rápida De repente você quer fazer aquele saque E não sabia o procedimento Então ficou aí para você Todo passo a passo, tá bom? Se gostaram do vídeo Já deixa aqui abaixo seu like Se inscreva em nosso canal E ative as notificações para não perder Nenhuma novidade Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos vocês E a gente se vê no nosso próximo vídeo Valeu Valeu A CIDADE NO BRASIL